Feliz da vida com o prêmio que a nossa equipe da RIC TV aqui de Maringá ganhou. Os troféus estão aqui, ó. Troféu da OCEPAR, 12º Prêmio OCEPAR de Jornalismo. Fábio Guilherme ganhou. A Rose e o Sérgio, cada um ganhou o prêmio também pela reportagem feita que foi exibida no RIC Rural e com certeza pra nós da RIC TV um orgulho levantar esse troféu e falar que a nossa equipe aqui de Maringá está entre as melhores do Brasil e o prêmio foi legal. O nosso representante do Balanço Geral, o Fábio Guilherme, foi lá receber o troféu. Vamos ver a reportagem. Um prêmio que celebra jornalistas, que dão voz pra cooperativas e cooperativados. O associativismo, que movimenta bilhões de reais todos os anos no Brasil. É muito mais fácil um profissional isento verificar o que o cooperativismo está fazendo e contar isso pra sociedade. Essa é a edição de número 12 do Prêmio OCEPAR de Jornalismo, um dos principais do Brasil, principalmente quando o assunto é o agronegócio. Pra essa edição foram mais de 100 trabalhos inscritos. A RIC TV Record concorre com três reportagens diferentes. O jornalista Sérgio Mendes, do RIC Rural, contou a história de imigrantes e ficou em segundo lugar em telejornalismo. Já são 14 prêmios no total em todas as edições. A importância pra ele é falar de um ramo com qualidade atestada. Contei a história sobre os suábios do Danúbio, que é um povo alemão, lá em torno do Rio Danúbio, que veio migrado para o Brasil na década de 50 e constituíram a cooperativa agrária. A Rose Machado, também do RIC Rural, retratou as cooperativas de crédito. O homem do campo financia, produz e investe no mesmo lugar. Contei a história de um produtor que ele e o pai também são cooperados entre eles. Eles se cooperam, eles são associados de uma cooperativa. E o dinheiro deles, quem cuida, também é uma cooperativa do Paraná. Quem já tem seis troféus diferentes e ganhou um agora, em categoria especial, só comemora. Uma honra poder levar pra casa um prêmio como esse, lá pro interior, pra Maringá. É sensacional, experiência única.